Os globalistas estão chegando, estão chegando os globalistas, os globalistas estão chegando. Você já ouviu uma palavra chamada car sharing? Ah pois, esse anglicismo está chegando aqui no Brasil, na realidade já chegou. Duas montadoras já estão promovendo car sharing, a Volkswagen e a Renault do Brasil. E isso consiste, o car sharing é o compartilhamento de carro, diretamente da fábrica, da montadora. Então a montadora, ela fornece pacotes de aluguel de carros, é isso aí. É uma realidade aqui para o Brasil, você já pode alugar um carro zero quilômetro e pode ficar com esse carro pagando um pacote. E hoje o aluguel mais barato está na Renault do Brasil. Você pode alugar um Duster, um Kwid, enfim. E você pode alugar também alguns carros de luxo da Volkswagen. De luxo? Não, carros de valor. Olha, olha, a Focus não tem carro de luxo. Enfim. Mas você sabia que isso vai ser aplicado muito em breve nas motocicletas? Pois é. O car sharing vai se transformar também em motorcycle sharing. Eu odeio anglicismo aqui no Brasil, odeio. Mas vamos chamar isso de compartilhamento de motos. Da mesma forma que a gente teve aqui no Brasil, compartilhamento de... A gente tem, né? Compartilhamento de bicicletas, que foi abraçado por um banco. Tivemos em São Paulo compartilhamento de patinetes, que não deu muito certo, né? O Nefeitura de São Paulo embargou tudo isso aí. Mas também a pandemia acabou lascando com a empresa. A empresa se lascou. Enfim, espere para os próximos cinco anos o compartilhamento de motocicletas elétricas. Sim, a tendência... E por que eu falei globalistas? Porque eu sei que existe aí uma galera que está falando de nova ordem mundial, os globalistas, e que isso é um plano... Uma teoria da conspiração aí, que eu não vou dizer se eu concordo, discordo. Sei lá, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas existe aí uma teoria conspiratória, algumas pessoas acreditam nisso. Se você acredita nisso, deixa aí sua teoria conspiratória nos comentários que eu faço questão de deixar. E eu quero saber também o que passa na cabeça de vocês. Existe uma teoria conspiratória que existe aí uma intenção de que a gente não tenha mais nada. propriedade, e sim a gente compartilha, alugue, carro, moto, que a gente pegue Uber, que a gente tenha mais acessibilidade a produtos compartilhados. É capaz até no futuro da gente não ter nem casa própria, que a gente tenha uma casa compartilhada. Pira aí, é o sonho de todo comunista. Pois é, galera. Essa realidade já está aqui no Brasil. E não duvide se daqui a cinco anos nós tivermos motocicletas compartilhadas, seja combustão ou elétricas. Mas eu vejo as motos elétricas mais acessíveis para esse tipo de compartilhamento pelo fato de serem mais baratas para a manutenção, serem mais práticas para você se deslocar em pequenos espaços, tanto em curto espaço de tempo quanto em pequenos trajetos. E é tendência, tá? Tendência global. Inclusive a eletrificação. Mas por que eu estou achando que isso é um caminho sem volta? Pelo menos aqui no Brasil, né? Eu tenho dúvidas. Tá, confesso. Eu estou ainda em dúvida se é um caminho sem volta ou não. Isso me deixa muito confuso. Mas eu quero dividir esse pensamento com vocês aqui. Nós estamos aí com preços inflacionados de motocicletas. Em breve vai ficar quase impossível comprarmos uma motocicleta a zero quilômetro. Imagina uma motocicleta de 160 cilindradas custando 20 mil reais. É surreal. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer aqui no nosso país. Eu mesmo nunca imaginei que uma moto de 160 cilindradas, popular, que em tese era para ser acessível, custasse, pudesse custar 20 mil reais. Gente, falta menos de 5 mil reais para bater esse valor. Em alguns lugares essa moto já está sendo vendida a 15 mil, 200, até 16 mil reais. Eu não estou falando de valor financiado, não. Estou falando de valor à vista mesmo, tá? E motos de 250 cilindradas chegando muito próximo também, faltando aí menos de 5 mil reais para chegar aos 30 mil reais. Eu não preciso nem falar de motos de alta cilindrada que estão aí com preços proibitivos. Mas se a gente está imaginando aí um futuro distópico, tipo cyberpunk, que as corporações vão comandar o planeta, eu não vejo aí muita saída em relação a gente ter uma moto, principalmente aqui no Brasil. A gente está voltando aos anos 80, que era muito difícil a gente ter um veículo, ter um bem de valor, né? Bem de consumo, de valor. E eu estou falando aqui para vocês, fazendo esse vídeo, mas para vocês terem uma reflexão. Eu não estou cravando que isso vai acontecer, mas muito provavelmente você não terá uma motocicleta sua, no seu nome. Você vai pagar um plano de adesão de 2 anos, como você paga hoje na sua conta de celular, pós-pago. Você vai ter direito a usar uma motocicleta que vai estar disponível em alguns pontos de coleta. Você pode ficar com essa motocicleta X dias ou X horas. E você vai pagar um valor mensal por isso. Assim como você paga para você ter sua linha de celular, seu número de celular, como você paga para ter energia, internet. Essa é a tendência. Vamos ver alguns pontos positivos nisso, porque vocês sabem, né? Eu sou um cara otimista, eu sou brasileiro, pô. Eu sempre vejo alguma coisa boa, não é desgraça. Eu também sou um cara materialista, mas vamos começar pelo ponto positivo. O ponto positivo é que manutenção, cara. Você não vai precisar gastar com manutenção, você não vai precisar gastar com impostos. Acabou. Você vai pagar um plano, você vai ter a praticidade de quebrou, você trocou. Você não vai ter problema de trocar peças, nem... Vai ser muito prático, você vai simplesmente usar. Você não vai trocar pneu, você não vai fazer nada disso. Independente se você tiver uma moto a combustão ou uma moto elétrica. Isso aí independe, tá? Se você quiser fazer uma viagem, aí a gente tem que ver como é que vai ser esse plano, né? Provavelmente planos que cubram aí uma quilometragem específica, você não vai poder fazer uma viagem longa. Mas nada que uma quilometragem extra, um plano adicional, não resolva. Então, plantagens vocês terão, com certeza nós teremos, num plano aí desse de compartilhamento de motocicleta. Seja combustão, seja elétrica. A gente vai ter aí menos imposto, menos custos. E acredito que quanto mais popular isso fique, mais pessoas façam adesão a esse tipo de plano, mais barato fique. Em tese. Mas vamos ver os pontos negativos? O ponto negativo é que você não vai poder mais customizar. Você não vai poder ter mais aquele carinho pelo seu veículo, pelo seu bem que você tem há tanto tempo. Eu sei que são pensamentos muito... Como é que eu posso dizer? Materialistas, né? Mas, é... É, eu sou materialista, não tem jeito. Eu gosto de ter uma moto, eu gosto de ter uma história com aquela moto. Eu tenho esse apego com uma moto, né? Eu tenho. Eu sei que você pode ter também, mas tem muita gente que não tem, que não tá nem aí. Principalmente a juventude de hoje. Os jovens de hoje, eles não ligam pra veículos próprios. Eles querem ter um veículo pra se deslocar. Eles são muito pragmáticos. A juventude de hoje também, além de ser pragmática, para veículos, tá? Tô falando de veículo. Eles são muito... Eles querem tudo pra ontem, né? Essa geração é uma geração que ela quer... Eles querem tudo pra agora. Eles não esperam, eles não querem esperar por uma... Eles não querem ter a moto pra rodar, pra ficar um tempo, pra curtir. Não, eles querem ter o que é mais novo, o que é mais atualizado, o que tem a versão mais nova. É. Faz parte, né? A evolução aí das... Ou involução, enfim. Mas diferente da minha geração, que a gente gostava de ter a moto, customizar. Isso aí vai ficar realmente pro passado. Porque essa geração que vem aí, ela não liga muito pra veículo, né? Ela quer ter o mais recente. E esse tipo de propriedade, de ter o veículo, pagar o imposto, né? Você ter que gastar com isso, essa geração não tá muito afim disso não. É a geração Uber, né? Essa molecada, ela sabe que você pega o Uber, não gasta nada, basta passar no cartão de crédito, ela chega lá. Eles não fazem muita questão de ter um veículo. E isso é tendência também. Mas vocês viram que eu falei muito pouco benefício, né? Bom, a gente vai ter uma moto, a gente vai poder customizar, a gente vai poder lamber a moto todo dia, né? E dizer que é nossa, pagar os nossos impostos, gastar com tudo isso. Mas enfim, gente, tem benefício, é porque agora eu não tô lembrando. E eu não sou a favor desse... somente desse tipo de compartilhamento, não. Eu acho interessante, eu acho salutar, eu acho bom. Mas o concomitante é você ter o direito de ter um veículo acessível. E não que isso fique completamente inacessível. E isso é uma tendência aqui do Brasil. Por quê? E eu digo, muitas empresas vão ser... vão existir a partir dessa demanda. Outras empresas vão aproveitar essa demanda aqui no Brasil em específico, que é lá nos Estados Unidos. As pessoas ainda querem ter o veículo. Mesmo que a juventude também pense dessa forma, tá? Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, talvez na Europa não. Mas na Norte América, eles querem ter o veículo ainda. Os americanos ainda gostam de ter o veículo, de ter a posse do veículo. Os europeus nem tanto. Tanto que isso partiu da Europa. Essa ideia de compartilhamento que já existe lá, inclusive, de carros elétricos. Mas aqui no Brasil, eu acredito que isso venha com muita força nos próximos cinco anos, numa questão de demanda. O povo brasileiro não vai ter, eu digo, em sua maioria, não vai ter condições de comprar carros. Comprar motos. Vai ficar muito inviável comprar um carro, comprar uma moto, vai ficar caro. Então, esse sistema de motosharing ou compartilhamento de motos, compartilhamento de veículos, de carros, de passeio, ou motos de viagem, ou qualquer coisa, vai fazer parte da nossa vida nos próximos cinco anos. Isso é uma coisa que eu estou imaginando aqui, tá? E eu quero que você deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu pensamento. Você concorda comigo? Você acha que daqui nos próximos cinco anos, pela questão de ficar tão inviável a gente comprar uma moto zero quilômetro? E aí, gente, o mais que a gente pense, mas eu vou comprar uma moto usada. Mas as motos usadas envelhecem. E a gente, para ter moto usada, a gente precisa ter alguém que compre moto zero. E vai ficar tão caro, tão caro, que a gente não vai conseguir comprar. E as montadoras vão entender isso e vão acabar fomentando esse novo sistema de compartilhamento que a gente pode chamar de aluguel de motos. Mas não esse tipo de aluguel que você vê hoje aí, em algumas empresas comercializando aluguel, como a gente vê aluguel de carro. É diferente, gente. Você vai pagar um plano mensal. Você vai ter lá um plano mensal que você vai estar pagando e a moto não é tua. Você simplesmente vai usar a moto e quando você quiser devolver, você devolve. Quando acabar o plano, ou você pode ter um plano que você vai trocando de unidade. Enfim, pensem comigo. Vamos refletir junto. Eu quero que vocês deixem aí o comentário de vocês. O que vocês pensam sobre isso. Se vocês são a favor, se vocês são contra. Se vocês pensam como eu, que um sistema desse é interessante, que exista junto com o direito que eu tenho de poder comprar uma moto com preço justo. Mas com essa crise que a gente está vivendo, nos próximos cinco anos está cada vez mais difícil. Deixe aí seu comentário. Deixe o joinha. Deixe aí seu comentário. 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 Legenda Adriana Zanotto